Ela me falou que quer rave, bebida, que é bala pra ficar na brisa, na brisa Dreyson Rodrigues, Dreyson Rodrigues, de Itajaí, Santa Catarina Vê se pode, vê se pode, eu encontrar no camarote, ela querer tocar os cabos Vê se pode, vê se pode, vê se pode, eu encontrar no camarote, ela querer tocar os cabos Dreyson Rodrigues, Dreyson Rodrigues, de Itajaí, Santa Catarina Toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha Não vou dar esse mole de engravidar essa novinha Tacar na xota, o azar na porroca Tacar na xota, o azar na porroca O azar na porroca Toma, 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 toma na tiaquinha O papo dito, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de ser cuzão Como é que eu vou pôr na boca, como é que eu vou pôr na boca Como é que eu vou pôr na boca, como é que eu vou pôr na boca DJ Anfala indicated SamarkP Deus, eu acho que... DJ Rock cai o beat que vai te passar visão Joga cheira é cona pro DJ que é cafetão Joga cheira é cona pro DJ que é cafetão DJ Rock cai o beat que vai te passar visão Joga cheira é cona pro DJ que é cafetão